Fala galera, quem fala é Rodrigo Siracusa, atleta de bola aquática do San Francisco College Estou aqui para contar um pouquinho da minha história Em 2012, conheci o Maurício Cabrini, da MC Graduation E ele me ajudou, me levou para jogar bola aquática no Junior College na Califórnia, em Ventura Onde joguei por dois anos e meio e também nadei Durante esses dois anos e meio, o Maurício me ajudou muito Me ajudou com os contatos e graças a isso a gente conseguiu essa transferência para uma divisão 1 Onde agora eu jogo bola aquática através de uma bolsa atleta e uma bolsa acadêmica Aqui em Nova York, Brooklyn Heights É onde eu estudo economia e hoje em dia na frente de Wall Street Muito obrigado, MC Graduation Muito obrigado, Maurício Cabrini, Marcela Cabrini e toda a equipe Vocês são 10, valeu!